Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, como vocês sabem, eu tenho um canal faz bastante tempo Eu gosto de trazer vários vídeos pra vocês, só que vocês também conseguem ver que o canal não anda tão bem E eu acabo não trazendo tanto vídeo quanto eu gostaria, e aí eu decidi fazer uma mudança aqui no canal A gente não vai terminar o canal, longe disso, eu gosto pra caramba de trazer vídeo aqui pra galera Só que eu vou segmentar o canal em vários ramos Recentemente eu postei um trailer num canal que eu fiz de filmes e séries, que eu gosto bastante de assistir e de comentar também Então se você não é inscrito vai estar na descrição, já cola lá, dá aquela força se você gosta de filmes e séries Pra você acompanhar esse canal, também queria um canal de curiosidades, que também está muito interessante Eu postei o trailer dele aqui também, vai estar aí na descrição pra vocês assistirem lá Já saiu dois vídeos lá, são vídeos com roteiro, vídeo do pessoal que mais ganhou dinheiro nesse mundo do esportes Sobre as séries de terror que eu fiz do especial do Halloween E esse canal aqui vai ser só pra gameplay, eu vou trazer todos os tipos de gameplays que eu faço em live, tá galera? Então, em live eu jogo Overwatch, vou trazer pra vocês Jogo Tibia, que é um jogo muito antigo também Vou trazer Fortnite, que vou continuar trazendo Várias outras coisas que eu for jogando lá, eu trago aqui pra vocês Vai sair também Pokémon Vai terminar de sair a série do Tomb Raider E do Homem-Aranha também Então eu vou trazer tudo pra vocês Vou voltar a postar, não sei se eu vou continuar postando todos os dias Eu vou colocar todas essas séries Provavelmente vai dar vídeo pra caramba E depois eu não sei se eu vou continuar trazendo muitos vídeos Uns dois, três por semana Não sei como é que vai funcionar direito ainda Eu tô pensando seriamente o que eu vou fazer Tem muitas séries que eu não trago aqui no canal Faço em live, como o Hitman, que lançou recentemente Então, são séries legais Então se você quiser assistir algumas coisas que eu não trago aqui Vai lá na nossa live no Facebook Tá aí na descrição Cola lá, dá aquela força que ajuda pra caramba a gente E é isso Espero contar com o apoio de vocês Que vocês se inscrevam nesses outros dois canais que eu criei Que eu também vou trazer vídeos muito bacanas E se você gosta desse tipo de vídeo De filme, séries Ou de curiosidade de jogos e tal Cola lá Vai tá tudo aí na descrição Meu Facebook também pra vocês acompanharem a live E é isso galera Infelizmente mudanças vão acontecer E vamos ver Eu tentei trazer também vídeos bem editados pra vocês Não surtiu tanto efeito Igual eu achei que surtiria Mas enfim A gente vai continuar tentando E batalhando aí Pra crescer o canal E é nóis galera Tamo junto E é nóis galera E aí Eu tentei